O processo não é fácil, sabes como as pessoas viviam em comunidade, a sociedade plana e havia mais solidariedade, eu conhecia, toda a gente conhecia a casa de um dos outros e havia aquele, o Juntamó, que foi mesmo a construção do bairro, foi no processo do Juntamó que as pessoas construíram as próprias casas, casas que construíram, houve faces de construções, como já tinha dito, as quatro faces, barraca, casa com chapa, depois passar a placa primeiro e segundo andar, essas casas foram pagas, houve investimento dos nossos pais, dos nossos avós, eu lembro o sacrifício que era pagar todo o material para construir e depois, agora em 2020, ver como sociedade que não tem conhecimento dizer que o Estado nos dá casa, nos deu casa ao vir para a boba, é uma falácia, é mentira, porque nossos pais construíram, gastaram, pagavam em mim, pagavam luz, pagavam água, tínhamos morada com correio, portanto o bairro não era um bairro ilegal, porque um bairro onde o Estado, onde tem os serviços do Estado, onde pagas em mim, nunca é um bairro ilegal. O terreno podia não ser das pessoas e foi um processo que o Estado deixou e as pessoas tiveram que juntar para os filhos não morarem, para não morarem em casa com frio, porque havia muito frio, naquele tempo havia mais frio que agora, tiveram que se adaptar consoante as possibilidades. Isto foi um percurso e sabemos que a Câmara, naquele tempo a Câmara do Eiras, e omitiram muito as ferramentas necessárias para aquelas pessoas terem uma vida digna e deixaram essas pessoas entrar para o abandono. E vindo aqui hoje, vendo pessoas a pagar 300 e tal euros de renda, 200 e tal, 100 e tal, em casas que eles construíram no bairro, virem para aqui e ainda continuarem, eu acho isso que é uma exploração em cima de exploração. E dizeste que o governo deixou construído, falámos um bocadinho dessa conversa, mas dizeste que aquelas pessoas foram para ali viver e foram para ali morar porque havia, à volta, uma série de fábricas e... Sim, sim, sabemos que aquela zona da Amadora foi sempre um dormitório, mesmo da sociedade em geral, que era mais perto para entrar na cidade para trabalhar. E também, à volta, ao redor do bairro das Fontainhas, o que havia demais eram fábricas. Tínhamos vários tipos de fábricas e empresas de construção civil. A Teixeira Duarte, não, a Pereira da Costa, que era uma empresa que faz escavações de canalização, de vários tipos de trabalhos que muitos homens, até esse senhor está aqui a entrar, se calhar trabalhou lá, que trabalharam lá, que dedicaram. E essas empresas todas, como eu tinha dito, Olá, bom dia. Foram à falência, puseram à falência grandes empresas portuguesas que muitos homens, cabo-verdeanos, ampulanos, guinenses, ampulanos, trabalhavam, eram efetivos, faziam descontos. Eu estou a dizer, quando digo os Fontainhas, digo da Maia, a Reboleira, a Cova da Moura, o Eiras, Margem Sul, Bairro da Jamaica, essas pessoas todas trabalhavam em grandes empresas portuguesas que descontavam. Só que, quando essas empresas puseram falência, o que é que aconteceu? Essas pessoas foram à vida, os direitos deles muitos não conseguiram. O Estado não fez o trabalho deles de fiscalização, de dar direito a essas pessoas. Depois foi a essas micro-empresas de construção civil, tipo empreiteiros, sobre-empreiteiros, até ao Pato do Bravo, e essas pessoas perderam os direitos deles, que hoje estão aqui. Muitos não têm reforma, muitos caíram no... E isto deu, caíram no alcoolismo, família destruturada, filhos, esses filhos que agora são homens e mulheres, ficaram destruturados, porque quando o pai ficou sem emprego, ficou sem direitos, e isso tudo, a mãe, com trabalho doméstico, ou ficava em casa, teve que começar a ir trabalhar também, e os filhos ficaram desamparados ali. Não digo desamparados porque a comunidade era forte. A comunidade era forte, eu ficava com tios, eu ia para o Sérgio de Maio, ficava com a madrinha do meu irmão, e isto foi sempre assim. Ficávamos com tios, com primos, com irmãos mais novos, com irmãos mais velhos em casa, e isso é o poder da comunidade. Isso é que foi, se calhar, a nossa safa, para não cairmos mais no caos que era aquele tempo. E para mim foi... Essas pessoas são heróis. E o Estado foi negligente para com eles, até aos dias de hoje. Porque depois, quando vem essas empresas de construção civil, aqueles senhores que foram trabalhar para o norte, para o sul, e centro de Lisboa, que estávamos numa época de construção, Expo 98, Belém, Palácio de Belém, estava a ser construído, havia muito trabalho. E o Estado, pois, tapou os olhos à fiscalização dessas empresas, ao direito da classe trabalhadora. O seguro, oferecido férias, as férias, o desconto. O Estado preferiu não receber os descontos e fechou os olhos para quê? Para que o trabalho avançasse, para que cumprissem o time. E fechou os olhos ao controle dessas empresas e do direito da classe trabalhadora. E isto, há o reflexo da teoria de hoje, porque há muitas pessoas que não têm reforma. Há muitas pessoas que estragaram a vida por causa de não ter emprego. De ficar com um homem da casa sem emprego. É um... Agora, pegando nisso, ou seja, pegando nisso, e ainda pouco queria-me falar agora. Ou seja, há todo esse contexto económico, esse enquadramento de apobrecimento. E agora, com a pandemia, ou seja, também, no sentido de reatar-se, vir de comunidade que sempre houve. Sim. Como é que... Isso é uma coisa que eu acreditei, que sempre houve e sempre vai haver. Só que não estava estimulado. E também nós viemos para aqui de um processo de sair do bairro e vir para um bairro social. Aqui chama-me um parque habitacional. Só o nome já é um parque habitacional, que vê a segregação. Viemos para um guetor cumprido. Só viemos para aqui quando a esquadra foi aberta. Enquanto a esquadra não foi aberta, não viemos para aqui. Viemos em 2001 e foi tipo morrer e nascer de novo. Cada um na sua cubícula. Tratar das burocracias todas. E imobiliar, porque muitas coisas ficaram no bairro. E já que vens para uma casa nova, a tendência é investir em tudo novo. E o que é que isso também deu? Deu uma separação de solidariedade. Cada um começou a preocupar com a sua casa. E perdeu-se. É normal. E depois viemos num processo que veio várias comunidades de vários bairros. Bairros, bairros, as Fontainhas, Santa Filomena, da Maia, Borraca, Venda Nova, Pontinha, um bocadinho cada, dentro de uma urbanização. E isto é um processo para criar solidariedade e espírito de união. Leva tempo. E aquilo que já tinha nas Fontainhas foi desmembrado. Foi desmembrado. Outras pessoas foram para o Zorjau. Outras pessoas das Fontainhas foram para a Mira. Outras pessoas receberam dinheiro e compraram a sua própria casa. E isso desmembrou aquele espírito comunitário. E também tivemos uma grande faixa que emigrou. Porque quando houve a crise, o passo-escolho mandou emigrar. E mandou os portugueses emigrar. Aqui já estávamos a emigrar há muito tempo. Porque muitos jovens largaram a família aqui porque não tinham emprego, não tinham solução. Tenho dois irmãos que eu me foco. Três que foram para a França. Tenho jovens que foram para a Luxemburgo, Suíça, Londres. Para a Europa toda. Porque Portugal vetou-os de possibilidade. E tiveram que ir. Muitos agora já deram a volta a vida. Têm a vida estruturada. Foi muito bom. Muitos estão a sonhar de voltar também para... Para dar o... Porque é o seu lugar de pertença. Eu acho que teve uma relação de amor e mágoa com Portugal. Tenho amigos que não querem vir mais. Que não querem vir. Muitos. Outros cumpriram-se penas. Penas absurdas por pequenos delitos. Delitos. Não crimes. Delitos. E não têm trauma. Nem querem vir. E há outros que querem vir. Porque tem cá a família. Tem. E muitos foram para ajudar a família aqui. Se calhar a remessa que veio dos países, dos imigrantes, para a comunidade. Tanto para apoiar a sua família aqui e apoiar a sua família em Cabo Verde, em São Tomé, na Guiné. Porque aqui já não dava. Porque para mim é isso que chama-se segregação. Por uma palavra, houve um processo de segregação que está agora a olhos claros. A olhos escuros. Só se não quiserem ver. As pessoas ditas formadas, com todas as ferramentas, não conseguirem ver o privilégio que é dado dentro de uma sociedade. Tipo de cidadão. Aqui em Portugal é claro. Sim, sim. É pirâmide. O direi. Aquilo que é dado à comunidade cigana, à comunidade africana, aos imigrantes. E aos afrodescendentes. Os nascidos cá. Esses então, para mim, eles não têm pátria. Antigamente diziam, nós não temos pátria. Nós mandamos para a nossa terra. Chegamos à nossa terra. Dizem que nós não somos de lá. E depois ficamos assim, no limbo, como é dizer. E isso faz confusão ao que é jovem africana. Às vezes temos conversas. Ou dizer, não, não, eu sou daqui. Não tenho nada a ver. Eles podem dizer o que quiserem ou não querem. Eu não quero saber. Lá está o lugar do portense. E para Portugal, para o governo português, se calhar. Se calhar não. Fizeram, fizeram isso como se fosse de passagem. Imigrante, vem e vai. Vem e vai. E isto, na comunidade de Palop, é impossível. É impossível porque, pelo processo todo, tínhamos que ver que estar aqui em Portugal é uma coisa normal. Eu vejo brancos portugueses. Quando me pergunto, eu sou de Moçambique, eu sou de Angola, eu sou de Santomé. Com uma naturalidade. Mas um jovem nascido cá preto, dizer em português, ainda vão ter que perguntar, ele é português de onde? Estás a perceber? Ou receber de uma polícia numa operação, não há preto português. Que isto é uma palavra que fica muito nos jovens e adolescentes. Que nos anos 90 havia muito agentes que, na operação, não há preto português. Houve casos que rasgavam o BI. O BI, aquele BI português branco, rasgavam. Isso é um crime. Um agente de autoridade a cometer um crime desse. Isso é um crime. Para cumprir pena de prisão, rasgavam. E isso também causa traumas. Havia já, lembras-me quando rasgavam o BI e diziam que não havia pretos portugueses? Isso também causa trauma e causa repulso. E até, por isso, há muitos... Não, não. Até interioriza, não há preto português. E nesse processo todo, estamos aqui na Boba e a associação cresceu. Juntamente com a comunidade, a junta de freguesia achou necessário ter um parceiro dentro da comunidade. E como já havia jovens, que a maioria imigrou-se naquele tempo. E o presidente Amilcar, que era o primeiro presidente da junta de São Braz, quando viemos para cá, criou uma associação, uma associação de cavaleiros de São Braz, com estatutos e isso. Mas a administração dos cavaleiros era, maioritariamente, pessoas, membros da própria junta de freguesia. E membros da comunidade davam aquele apoio de terreno. Conheciam mais a realidade. E também, falta de conhecimento de burocracias, como criar uma associação. A junta tratava disso. O presidente Amilcar focou-se mesmo como prioridade de ter uma associação aqui. E ele conseguiu ter... Formar a associação. Eu, naquele tempo, trabalhava, ofereci-me como voluntário da associação, na parte que eu gosto, que é a parte cultural, sociocultural. E havia... O meu irmão fazia parte da direção, primos, amigos. E começaram a fazer as atividades de remodelação, acompanhamento, limpeza do bairro, ter um bairro limpo. E sinalizar famílias que tinham rendas altas. Olha, vinha uma família, olha, temos uma renda alta. E expõemos a situação a junta e a câmara, para ver qual é a situação. Porque é que essa pessoa tinha renda de 300, 400 euros, se em casa... E conseguíamos baixar a renda. Era tipo uma ponte. Usávamos espaços para fazer atividades. E fazemos parcerias com vários grupos. Houve aqui o teatro, teatro Peles Negras, Máscaras Brancas, aqui na comunidade. Temos dois grupos de batuque criados dentro da comunidade. A Flor da Vida e as Bandeirinhas. A Paula dá apoio escolar há 5 anos, há 107 anos, no Espaço dos Cavaleiros, que recebem um grande feedback da escola, dos professores. Porque as crianças com mais dificuldades... A Paula vem buscar a escola, leva o espaço e dava um apoio escolar. E aquelas crianças, durante esses anos, ninguém chumbou. E é reconhecido, tanto pela escola e pela junta freguesia. E, mesmo sem direção, ultimamente, os últimos anos, mesmo não deixando de fazer, eu e alguns elementos, sabemos que é importante ter uma associação dentro da comunidade. Não só para atividades culturais, sociais, mas que abranja outras informações, acompanhamentos aos idosos, adolescentes, o que é que cada faixa etária necessita. E também serviços jurídicos, cursos, formações, como temos de música, de viola, ver a potencialidade de cada área. No desporto, como temos aqui o Rubens Semedo, o jogador do Olimpiakos, temos a Janice Silva, temos vários jovens a jogar futsal e vários tipos de esportes. Temos duas vices-campeãs de judo, campeãs nacionais de judo, e campeãs nacionais de judo em visual, aqui dentro da comunidade e arredores, que pertencem à comunidade. e na parte do esporte estamos servidos, mas queremos outras partes, impulsionar a parte do teatro, outras áreas, e mesmo ter explicação, porque nós, as crianças, como sabemos, quando chegam no décimo ano, são desviados para as formações profissionais, muitos, se calhar, querem ir à faculdade e isso, e não se consegue, não há uma bolsa para eles, para miúdos nascidos em Portugal. Há bolsas para jovens vindo dos palopes, vão para Bargança, vão para todas as universidades, mas os jovens nascidos em Portugal, não há bolsas para eles, jovens pretos, não há bolsa. E isso era, lá está, não era-se-se cota, que é um insulto ter cotas para nós, nacionais, nascido cá. Mas se não houver, já que não recolhem, não fazem a recolha dos dados éticos e raciais, para saber qual é a camada da sociedade que precisa ir focar em áreas necessárias, não vamos lá. Não vamos lá, não vamos lá, senão criarmos essa ferramenta para ver onde é que está o fogo que é para a gente apagar. E não havendo isso, se na comunidade houver pequenas ferramentas com apoio do poder local e do poder central, sim, com apoio e ponto, em sintonia, mas a associação ser autossustentável também, criar, dinamizar, para a autorecriação, mas também com apoio de direito do poder local, estar sempre a acompanhar. E depois, e essa pandemia foi, foi mesmo o real testemunho disso, a falta de conhecimento do terreno de cada comunidade, como ela reage, por exemplo, nessa situação de pandemia. E eu senti isso, não só eu, eu e várias pessoas de vários movimentos, e surgiu quando a Joana Gorgão Henriques fez aquele trabalho de acompanhar a Associação Mundo da Juventude, em que deparamos com aquela, com o flagelo já de apoio às famílias, porque o Mundo da Juventude servia 60 refeições por dia. Passou para 360, por causa do lay-off, por causa do confinamento, é pá, começou, passa a cova da Moura, já está nesse problema, e qualquer dia vai chegar na boba. Imagina as famílias que não têm rendimentos, outros que ficaram em lay-off, outros que tinham só uma pessoa que punha lá o ordenado. Como é que ficaram? Como eu pensei, também muita gente pensou, porque isto, há pessoas que sabem dessa situação, e entrei em contato com a Susana, a Susana Costa, uma amiga minha do movimento no Estadjunto, e estávamos a trocar ideias sobre isso. Ela, sim, então, indo para a boba, vocês já têm algum plano para acompanhar as famílias? Eu disse, é pá, Susana, não temos, mas temos que arranjar. Os Cavaleiros de Sombra estão aqui. E depois foram surgindo ideias, juntar as associações das comunidades, da própria, porque eu sabia que o confinamento não podíamos estar, as pessoas que estão habituadas a fazer solidariedade não podem estar a andar de um lado para o outro, por causa da distância social, e por causa mesmo do confinamento, a Madoura, ninguém podia sair de cidade a cidade. Portanto, tinha que ser no cálculo. Pá, pedi a Susana que me ajudasse a fazer um cartaz, o conceito não estei junto, mas com as associações aqui da boba. Tenho os Cavaleiros de Sombraza, Efeito da Minó, Despertiva da Madoura e a Boba Studio, que é uma associação com participação do Estado. Tenho feito também um excelente trabalho aí com as crianças e tenho, acho que é um projeto também útil, mas tenho que ampliar mais, mas está a ser bom. E convidei, eu, como trabalho com todos, entre as presto, não é para se dar serviço, solidarizo com todos. Tenho os meus filhos na Associação Despertiva da Madoura a jogar, claro que tenho que contribuir para lá, como pai e como amigo da instituição, e sou parceiro da instituição. O efeito dominou quando o Rubem decidiu criar uma associação, também, fui primeiro também a dar aquela ajuda, a passar as minhas, o meu conhecimento, porque os conhecimentos não é para guardar, é para partilhar e também a situação da comunidade, porque o Rubem tinha vindo para cá há menos tempo de morar aqui e mostrar a dinâmica da comunidade, como funciona e como estamos mais ou menos, e isto foi bom para criar além de todos, o Tony da Despertiva da Madoura já conhece a realidade, nasceu nas Fontainhas e queríamos criar uma solidariedade dentro da comunidade com o Espírito no Estadio Junte. E a partir daí, pronto, fizemos o mote, vi como o cabaz, entrei na associação, limpamos o espaço, pus o primeiro cabaz que eu tirei da minha casa, um bocadinho de cada alimento possível, pus ali, outro dia o outro amigo trouxe e começamos o Núcio Junte partilhou o primeiro cartaz em que houve mais 40, 50 partilhas e com contatos, depois decidimos também abrir uma conta da Associação Despertiva da Madoura para as pessoas depositarem donativos para fazer compras e criamos também números de MB Way. Epá, e de uma coisa que aconteceu assim, foi crescendo. Os parceiros começaram a vir, vários, posso enumerar, o grupo Covid antirracista foi o primeiro a contatar também e eu expliquei que estamos aqui na comunidade a trabalhar que vamos sinalizar a comunidade ver que família que podemos apoiar e eles vieram com cheques prenda, cheques compra para várias famílias e eu estava a trabalhar como havia malta em lay-off e tive que passar o trabalho de reuniões e isso para outros membros de outras associações porque já que estávamos em conjunto não vale a pena estarmos a sobrecarregar olha tratas desse assunto vamos receber x secumbras do grupo Covid antirracista Lisboa onde engloba o SS racismo a jazz afrodescendente várias associações englobadas incluindo os Cavaleiros Sombrax e a partir daí foi-se espalhando as três associações a partilhar o trabalho que tem o voluntariado e cada dia chegando amigo olha tenho um cabaixo para levar o grupo teatro o grupo teatro gariote olha juntamos um grupo de artigos aqui do teatro vemos aqui amigos imigrantes a depositar amigos que estão fora da comunidade a depositar lives solidários de amigos criando fundos de trezentos quatrocentos quinientos eras e depois sem esquecer que foram vindo também para além de donativos voluntários meus amigos assim que é que eu posso ajudar e eu podem vir aqui ao espaço ver o que é que estamos a fazer foram vindo mas eu também puse um pedi a todos porque isto é um trabalho voluntariado não é trabalho que para virem quando pudessem ninguém é um não é um compromisso que tens que vir todos os dias é um compromisso de voluntariado quando puderes há pessoas que já estão cá e não foram continuam no voluntariado já são mais que voluntariados acho eu para mim já estão em movimentos a colaborar com uma das associações a partilhar ideias criamos um banco de ideias entre o grupo para o que é que podemos fazer na comunidade entre aqui as associações as parcerias estar ligado tu estás a fazer uma cena estou a fazer outra pá mas somos humanos há sempre nem tudo é fácil mas eu fico orgulhoso porque só o passar e sentarmos grupos e vir pessoas tenho amigos que vieram de Carcavelos o Eira Espaço de Arcos Alfernelos Que é Luz associações todas movimentos dependem do movimento a associação Passa Sabe Lindo da Juventude Ajuda em Silêncio pá associações Mirativa passamos também essa mensagem para o casal da Mira o grupo Mirativa também abriu esse conceito falei com o Marquites Marquites faz aí uma base na Mira sinaliza as famílias mandamos alguns que a base no início agora a Mira já está a autossustentar na campanha solidária temos na Rebeleira também uns contatos uma China que conhece a comunidade e nós quando pudermos tivermos alguma família sinalizada tiramos daqui e mandamos e pá e tem pá tem sido assim e depois sem ser as famílias que realmente precisam de Lisboa Linha de Sintra Ueiras Louros pá tem entrado em contato olha preciso de ajuda de uma maneira ou outra está a chegar com a rede os amigos que oferecem boleia e um exemplo se uma pessoa ali de Lisboa me pedir uma ajuda aqui falo com a associação Passa Sábia associação Passa Sábia que é mais de Lisboa acompanha se for de Margem Sul falo com ajuda em silêncio olha está uma pessoa está a pedir ajuda da Margem Sul Passa Sábia tem a associação navegadores o ONU Eiras mas isto é partilha partilha foi derivado a partilha solidariedade é que aconteceu isso neste momento ao todo assim de uma forma mais ou menos não sei se só se ajudam com regularidade ou só se acompanham com quantas é que é pá é assim isto começou a 21 de Abril desde 21 de Abril até até atualmente 21 de Abril já abrangemos mais de 800 e tal famílias 800 e tal cabazes mas para fazermos isso os primeiros meses não fazíamos a contagem por exemplo o recurso eram poucos humanos as coisas foram se organizando no início por exemplo eu dava um cabaz para a boba punha um traço boba para a mira mira depois quando o grupo começou crescendo uma pessoa se me olha eu vou criar uma eu o responsabilizo para a base de dados eu o responsabilizo para a recolha e depois juntou-se um dia o pessoal junto as associações todas como voluntários dar a volta na comunidade casa a casa as pessoas que abriram tudo bem boa tarde somos o grupo que está aqui na comunidade as três associações estamos a fazer esse trabalho saber se nos podem ajudar ajudar as outras famílias e coisa normal a comunidade olha eu posso ajudar com um quilo de arroz dois quilos ou asparguete batimos outra porta e a pessoa olha eu por acaso não posso não posso porque não tenho trabalho e estou em layoff aí já fazíamos uma ficha nome quantas pessoas moram ali e aproveitamos o momento de peditório para sinalizar quem quem não pôde dar porque se não podia ajudar é porque também podes precisar e lá está como conhecem podem não conhecer o voluntário mas conhecem vários membros o diálogo é uma se for uma instituição já aquela não aquela empatia não é empatia eu bater a porta o Cinho o Ruben a Paula o Zé Domingos são pessoas da comunidade e a pessoa abre olha por final estou com problemas e tipologia primeiro tirava-me só a casa depois começamos temos de saber quantas famílias quantas pessoas estão dentro de casa enquanto as famílias 3, 4, 5, 6, 7 até 13 começas a ver que há que ter pelo menos começou a haver aquela organização mas também porque havia pessoas porque senão não me preocupava com isso porque o objetivo era ajudar famílias mas para ter uma mais controle por havendo pessoas foi dando isso e naquela 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 volta ao bairro conseguimos alimentos para 60 cabazes quer dizer que há solidariedade no bairro depois passei no bairro assim eu eu não eu ajudei ou eu não preciso ou eu preciso e e a tudo passei dos cavaleiros sombrados e ali desinfeitar os alimentos distribuir o grupo começou a estabilizar há dias fui buscar 10 caixas de que com alimentos que dá para 60 refeições no aeroporto de Lisboa foi dividido deixei 4 caixas na cova deixei 3 na reguleira deixei uma caixa na comunidade cigana aqui na falagueira e deixei 2 na boba está a perceber porque corremos fomos deixando porque aquilo era congelado era comida para pôr no foro deixamos porque era comida 3 dias deixamos em cada comunidade e deixamos aqui na boba também mas o problema não é só o problema há comunidades que não têm apoio por exemplo sei que a reguleira agora neste momento tem mais necessidade com outras comunidades não tem associação é o Moinho da Juventude com com o LBC com uma associação que está lá no terreno móvel que tem lá dado o contributo nós temos mandado cabazes para várias famílias também no início mas como também não temos o fundo é pouco tem-se rodeado tem várias associações nesse grupo de rede que temos revisado e por além disso a Associação Cavaleiros de São Brás tem parceria com o Anáxio Sardinás temos doado várias roupas recebemos roupa aqui não temos espaço e juntamos e mandamos fomos no carro da Associação Desportiva da Madoura lá está aquela união temos roupa olha a Associação Desportiva da Madoura podia aceder o carro para levar para o Anáxio Sardinás e mesmo a Associação Desportiva da Madoura já foi com o Anáxio Sardinás fazer outras ações estás a perceber? só em rede é que podemos estar a fazer isso e isto enche-me de orgulho porque temos e tínhamos outros projetos também para Santo Tomé levar roupa e produtos agrícolas para uma zona de Santo Tomé onde eu até tenho familiares mas por causa do Covid paramos também solidarizamos com a Associação Gerasol de Doentes Evacuados de Cabo Verde também com roupa e pá eu acho que essa parceria tem sido muito importante e tem de ser aproveitada pelo poder local agora as pessoas precisam há um número lá que atende o Rubem da Associação Efeito Menor há um número de entregas e apoio e a pessoa se precisar por fora a gente vai entregar já como já temos sinalização também dos dados eu recebo uma mensagem na página dos cavaleiros eu mesmo pessoalmente vou acompanhar a situação passo no grupo olha há uma família ali que pediu ajuda porquê? porque houve uma rede porque se fosse se não houvesse essa rede de partilha o trabalho o voluntariado não era assim ficava mais apertado não conseguíamos abranger essa área toda de Lisboa e fazer essa gratificação voluntária pá com isso e sinto muito o que me deixa também pá satisfeito é passar passar isto aos meus amigos que nunca tinham parado com isso o membro de outra associação para verem que podíamos fazer algo e é necessário passar passar essa essa mensagem a todas as comunidades começar também nós a dinamizarmos nós mesmos depois vem porque quando começas a mexer vem porque o problema é que se formos pedir parece que é do agrado sempre pedir mas não vamos criar e em lado a lado desaperceber porque às vezes há coisas que há projetos que vêm para a comunidade que se calhar não servem na comunidade nós tínhamos aqui uma biblioteca da boba a tirar era a maior ferramenta que havia na boba o polo da boba porque a justificação foi porque temos a biblioteca no centro no centro da amadora mas se nos segregaram aqui para ficarmos aqui nesse confinamento deixavam a biblioteca aqui porque os miúdos já iam para lá havia trabalhos de casa fazer trabalhos de informática ler que é muito importante a leitura e fiquei triste quando tiraram a biblioteca daqui polo da boba e a partir daí também fiquei desiludido porque foram ferramentas que foram postas aqui por um objetivo e depois depois houve coisas positivas aqui a Orquestra de Geração Orquestra de Geração Boba é um grupo de orquestra que nasceu aqui na boba agora tem oito mil e tal participantes a norte-sul do país cresceu aqui na escola na escola da boba e pá e sabendo esse projeto não era para acontecer aqui continua há mil e tal no conservatório há mil e tal que estão na orquestra da amadora outros estão fazem espetáculos na Horta-sul e era um projeto que no início não queriam que fosse na boba porque os mil e tal não valorizavam os instrumentos ou porque roubavam ou porque danificavam ou porque se calhar não tem gosto para aquilo e se formos a ver agora temos 20 e tal crianças que tocam vários tipos de instrumentos de uma orquestra e tenho vários sobrinhos que tocam vários tipos de tuba violaceto ou contrabaixo e isto é porque veio as ferramentas acho que é um trabalho de um venezuelano que trouxe para cá falta ferramentas e políticas afirmativas na comunidade porque senão é aquela é como se tivéssemos um muro aqui à volta invisível em várias comunidades de classe baixa com com popularização multirracial cada um leva cada um leva o seu há privilégios também dentro da classe há temos aqui uma comunidade branca negra imigrante de países do leste da África e é por pirâmide cada um vemos que pá se pôr políticas aonde está o verdadeiro problema acompanhar onde há o verdadeiro problema norte a sul do Paesilhas o governo devia ter uma pasta focalizada nessa questão não se fala da década dedicada aos afrodescendentes o presidente da ONU António Guterres devia mandar uma carta para Portugal e dizer olha eu vos mandei uma indicação para décadas afrodescendentes e vocês não usam na vossa agenda isso não vejo as instituições viradas para a questão das minorias étnicas afrodescendentes não gosto dessa palavra minorias mas é é o que está é o que chama e no foco décadas afrodescendentes devia estar de ser falado que o RTP2 é um canal bom para isso usar passar a agenda já que não falam nos outros canais usam o canal RTP2 décadas afrodescendentes para toda a gente saber é preciso reeducar a sociedade senão vamos levar com isso do populismo vamos ter que levar com isso o populismo as pessoas a ter o desplante de mandar pessoas para a tua terra mandar naturais do país para a tua terra mandar imigrantes que construíram o país que contribuem para o país para a sua terra abusam da dita liberdade com a complacência do parlamento com a complacência de pessoas que deviam pôr travão não basta ser não basta ser não ser racista tem que ser antirracista nessa questão porque senão estamos a dar estamos a dar pá aso a que surgem a que surgem o que estamos a ver aqui ameaças tochadas armado em a pegar a pegar em movimentos americanos a vir fazer aqui em Portugal e porque isto é um problema que já vem de há muito e Portugal sempre põe debaixo do tapete e não quer enfrentar isso e eu todos os dias estou-me a educar para compreender a história de Portugal e de tudo que rodeia o processo de escravatura colonização eu estou a querer aprender e temos aí pessoas que não querem por isto em dia para assumir a vergonha isso não é nada assumir há que assumir não ter vergonha e falar usar o teu privilégio como tu usas o teu privilégio para para por isso é isso que Portugal porque o o sujeito homem branco não está sempre nunca foi questionado ele não se questiona ele próprio isso é se não se questionar só se não questionar ele próprio é porque está mal nós vivemos numa sociedade pá com todas as ferramentas para sabermos do real problema e só que as agendas é que mandam temos o mídia do lado de do lado de do lado de de quem manda do lado de quem pode não só quem manda quem manda e quem pode porque podes mandar mas se eu tiver poder travas mas quem pode estão estão-se a unir estão-se a unir com medo de perder o tal privilégio é o privilégio e tudo porque depois depois põe a questão no direito a centro esquerda não problema dá-me às vezes rio porque quando vejo comentários no facebook quando é o problema da comunidade racializada põe tudo na questão de partidos são esquerdolas são direitores e eu não me revejo nisso a sociedade negra não se revê nem na esquerda nem na direita porque ninguém os representa se não há políticas afirmativas para eles como é que é como é que é se não há políticas afirmativas que se para as ditas pessoas como é que a comunidade imigrante comunidade negra revê nos partidos os partidos aliam quando querem fazem fazem complô e não focam no assunto eu não me interesso direita sendo esquerda nós temos um parlamento que tem que seguir a constituição se todos os partidos cumprissem a sua cota de ter pessoas de várias origens dentro do partido se calhar não estávamos a falar nisso os próprios partidos não cumprem a sua cota de ter a sua diversidade do partido estás a perceber depois às vezes a diversidade que está lá é só para enfeitar a pessoa não tem voz depois quando vem uma deputada Joacim com a sua voz deputada número 1 onde ninguém lhe tira a voz já é um incómodo essa senhora depois vem a deputada Beatriz fala no parlamento de decisão já é um incómodo e temos pessoas com com de plano de dar 48 horas isto é problema de Estado isto é problema de Estado e o Estado que resolve porque senão vai ter uma bomboca quente na mão e o futuro da sociedade portanto a sociedade que pressione o Estado a resolver o problema quem é privilegiado que pressione porque senão estamos aqui só e depois o inverso as pessoas é que dizem que a comunidade negra comunidade africana comunidade negra que são com ódio estão revoltados eu acho as pessoas revoltadas não andam aí a falar as pessoas revoltadas agem com revolta as pessoas estão a falar coisas que nunca tinham falado estás a perceber? eu e sempre agora estou a falar coisas que deviam ser outras pessoas a falar e que já foi falado tivemos grandes líderes associativos o Fernando do Cá o Mário Andrade tivemos muitos ativistas que já falaram nisso antes de mim eu não estou a falar nada novo estou a falar é agora a minha reflexão dos anos todos que eu nasci cresci e ver o que é que deu mas eu vi muita gente a falar portanto não estou não é nada de novo o que estamos a ver o problema é que se não discutam deve ser discutido pessoas sérias a discutir a falar seriamente sobre o problema não é nada não é nada é nada isso